A atuação do vereador Digão junto ao governo do estado para a implantação do centro de reabilitação no Simontoro em Taubaté foi lembrada pelo vereador na sessão dia 17. Isso aí senhor presidente, é uma foto que eu guardei com muita felicidade. Isso aí foi o primeiro dia em 2009, eu peço até assessoria para permanecer essa foto aí, porque em 2009 quando esse vereador assumiu pela primeira vez, pela primeira vez nós sentamos junto a secretária ali na Mara, junto a secretaria, sentamos na mesa, o prefeito Ortiz Júnior não era nem candidato, vereador Paulo Miranda. E eu fiz questão de falar para o Júnior, Júnior, você vai estar em São Paulo, eu quero que você esteja lá junto com a gente. E essa foi a primeira reunião que nós tivemos junto ali na Mara, secretária da pessoa com deficiência. E depois dessa discussão, vereador Paulo Miranda, depois desse primeiro contato, partiu as tratativas junto ao centro de reabilitação no Simontoro. Digão defendeu a atuação conjunta entre representantes do Legislativo e do Executivo na obtenção de conquistas para Taubaté, ao falar sobre o AME e o centro no Simontoro. E agora que está sendo feita a obra, iniciou a nova obra, desse grande investimento para a cidade de Taubaté, infelizmente muitas pessoas vão falar que foram eles, que foram, batalharam, lutaram. E a gente quer isso mesmo, que todo mundo batalhe, que todo mundo dê as mãos, todo mundo lute. Mas vamos lutar junto, vamos lutar, batalhar junto. Vamos buscar os investimentos juntos, porque quem ganha com isso é a população taubatiana. Legenda Adriana Zanotto